d do é você que vai fazer? não, vai você agora? não é, vai ficar com cor de onde? não sabe de onde? é o que eu vou fazer com cor de onde? é o que eu vou fazer com cor de onde? é a ver não sabe de onde? não não vai, está no enteão vai agora você vai fazer? não vai você agora? não fala ai galera tudo bem com a gente? a gente já está fazendo? não a gente tem que fazer a patinha ai meu Deus e agora a gente está escuro? não tá bom vai oxe mas já começou? não tem que falar a Melissa Maca passou vergonha é que é estranho ela já vai 1, 2, 3 fala ai galera tudo bem com vocês? quem está falando aqui é o meu Moraes e bem vindo a mais um vídeo do meu canal bom gente no vídeo de hoje eu vou fazer um eu nunca e eu já com? se apresenta com a Aninha se apresenta a sua idade e seu nome mas eu sou muito legal não nossos instagrams estão passando ai e é isso ai eu tenho 7 anos pra gente eu vou fazer 18 em março não primeira pergunta lei é a pergunta soltei pum em público nossa quem nunca que é eu já com certeza e ele dispara pra falar não nossa que cheiro é esse nossa gente tinha um fedote de pum na sala de carniça foi a Melissa eu? o que é eu louca? eu tava no lado da frente tipo põe o pi gente no caso eu porque eu acredito no meu vídeo põe o pi gente não calma eu não tenho ninguém não tem ninguém eu amo o que disse vai próxima pergunta é sai na rua de pijama humm calma eu não sei contava em pré-scola? mas eu não vim de pijama ai minha presença eu não cabei meu nome foi Moreira ai meu deus pronto acho que não eu nunca calma eu to pensando eu não sei eu acho que eu nunca eu não sei a gente pode sair um dia vamos fazer um vídeo de pijama no shop ai que saco esse celular próxima pergunta fui pega colando nunca porque eu faço coisas de sigilo nós é o sigilo só eu fui quase mas não eu fui tipo bem parece muito que eu to namorando quem me deram mas eu não sei arroba ele não vai ta vendo o vídeo mas vai ter um pinto que no caso eu vou pôr arroba perguntei número for bilingue vai menina vai vai essa foi feita pra nós duas que trouxe lê fiz algo só para deixar outra pessoa com ciúmes eu já é muito eu vou ser nunca eu já todo dia todo dia todo dia quando tinha um bone mas agora ela continua fazendo mentira mesmo sem bone só para ninguém ver porque eu não tenho meu número dele ai eu todo dia gente eu já segurei ó eu nunca segurei vela eu nunca segurei vela já pra essa pergunta já a minha risa não porque a eu eu não eu já eu já eu já a Ana aqui eu nunca essa daqui ó só deixa as pessoas de vela ela só deixa de vela calma que tá ao contrário é o segundo percorso que eu posso falar vai próxima pergunta fingi que não viu uma pessoa conhecida esse é o João nossa é verdade João se você tá vendo um vídeo que você não vai ver eu já gente já com certeza é o que é mais fácil inclusive eu me distraio tipo tipo nossa mas você não viveu não não ela tem desculpa ela pode falar assim que desculpa eu tenho sou larda sendo que eu sempre ando de óculos mas também é que as vezes aumenta porque ela gosta de cara com branco que meu deus não ultimamente eu tô gostando só das coisas tirando um tirando um não ele não é feio os meus olhos agora agora não mas o meu e que é o meu que é o meu que é o que é o coisa lá aham coisa ali né satanã parece que é lindo é chega 7 eu nunca fiz uma loucura por amor eu acho que não acho que eu nunca fiz tipo é fazer algo tipo meu deus não eu acho que eu nunca eu nunca mas já amei loucamente 100% trouxa eu nunca também porque nossa amiga então ó isso aqui é pão da cabeça e sou certo ok I close my eyes aquela assim ó vai assim ó vai vai e aí a próxima pergunta qual que é que é isso nossa li calcinha olha a pergunta roubei dancinha da mesa e parabéns a ana roubei calcinha antes do parabéns uma palma pra Ana todo mundo uma palma é uma palma uma 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 não porque eu não roubei dancinha da mesa e parabéns tá sempre né eu já eu nunca me tirei já todo dia todo dia todo dia agora na férias também como ela é importante eu sei é décima pergunta vai que a Ana já fez eu já beijei nunca nunca porque a gente só depois do casamento é verdade esse bilhete aham sim próxima pergunta a Ana 30 vezes meus felizes anota isso é tão mentira que o papel até amassou ó vai próxima pergunta encontrei dois coletadinhos no mesmo lugar eu já até chamo com o mesmo rolê eu nunca é que eu não tenho coletadinhos nunca nunca só se for mais com então a Melissa já todo dia é eu já todo dia gente entendeu aqueles que eu vejo na rua e passam de um lado do outro eu fico oh my god próxima pergunta qual que é já chorei por aí eu tô fazendo eu tô fazendo até vergonha gente oxi ex ah tá oxi cheio cheio pronta a pergunta dpt essa aqui foi feita para mim meu nunca nunca mesmo conte sua história bom tudo começou quando eu tinha 5 anos eita porra talvez esse encontro rebelde como podemos ver ó vou contar com esse marcadesto quer dizer assim eu vou castar ela patrocina meio blogueirinha dá pra ver menina dá pra ver pai conte sua história eu passei o dia inteiro sem comer nossa parece que eu tô contando a história passei o dia inteiro sem comer ai falei vamos lá mentira não sei o que eu falei não mas eu acho que eu tô noito quase 8 anos nas costas né tô noito branco já ai pai para e ai eu não lembro nem o que aconteceu gente eu lembro que eu rolei da escada eu quebrei o óculos foi esse que você quebrou o óculos na patente do banheiro? foi eu bati a cara no privado assim ai foi bem legal gente tem vergonha eu lembro eu lembro disso parece a tia do rolê né eu fiquei toda roxa nossa na minha época porque na minha tá bugia próxima pergunta que próxima pergunta ah fiquei com dois em mais de uma noite eu nunca cara eu não sei que eu subi na dica não sei que o que eu fiz não é que ela não é que ela que ela tenha cedo que eu e eu nunca era para o ninguém é que ela não é que ela é que ela Eu já fui iludida Eu não vou dizendo A Lana já iludiu sim, com certeza ela já iludiu alguém Pode colocar o já Que? Eu já, a Lana já iludiu alguém Tá amiga, eu queria perguntas aí Porque vamos cantar sobre Não, tipo é o nunca Vamos cantar sobre a nossa vida Vai, canta aquela música lá Vai, é... Nossa, o Jack tá usando uma música totalmente diferente Então canta, canta, né? Vou mostrar o meu talento Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Me contratem, tá? Porque eu sou... Modelo Nem parece, né? E é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais É isso, hein? Beijo Já vou logo avisar O que eu não tenho namorado Pode dar sim Chega E aí, o que a gente faz mais? Vai, eu quero criar mais perguntas Eu nunca fiquei com ciúmes de alguém Nossa, eu já... Olha aqui Eu nunca fiquei com ciúmes de alguém Que eu não tinha... Nada Entendeu? Nada, você sabe o que é? Nada Então, nunca Nunca Não pra mim, né? Não, eu tava passando muito periquito Eu já, eu tô Eu já, eu todo dia Eu já Nossa, mano Mas não, eu agora tô da paz Eu nunca... Ah, deixa eu ver... Eu nunca... Diz se eu te amo sem amar alguém Nunca, nunca Tem mais perguntas Qual que é a outra pergunta que você falou? Eu coloquei o já O que é a outra pergunta? O que é a outra pergunta? Ah, tá, tá, era dos ciúmes É verdade Eu nunca disse a te ama Ah, não Não, nunca disse Nossa Já Eu acho Já mesmo Pro É Eu já Ai, eu sou uma pessoa ruim Eu sou uma pessoa horrível, né? Eu nunca, gente Ai, eu já Desculpa Mas é que eu não gosto de magoação de muitas pessoas Ai, a pessoa fala Eu te amo e eu falo Ah, eu também Isso aqui Eu me amo, entendeu? Eu já Eu já sei que eu nunca Gente É isso Um beijo e um abraço Porque eu sou Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vocês não gostaram do problema de vocês Nossa Nem um pouco grossa, tá? Nem um pouco grossa Eu quero ver pra mim editar esse vídeo Eu tenho que colocar um meme da hora aí Então é isso Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Eu vou trazer mais essa belezura aqui mais vezes E... Siga a gente nas nossas redes sociais É isso Um grande beijo E fala bye 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 Bye